Eu não ganhei! Olá, ouvintes lindos da nossa Onda Oeste! E agora vamos conhecer os sortudos, os felizardos que acreditaram, entraram no nosso site, se cadastraram e faturaram um iPhone 13 de 500GB, uma pernoite no Balneário do Lago e duas cestas de mimos, um chocolate da Marco Pan. Vamos conhecer a galera? Bora lá! Opa, estou até hipnotizado aqui com esses mimos sensacionais da Marco Pan. Essa aqui foi uma das nossas promoções, um dos nossos itens da promoção, uma cesta top de mimos da Marco Pan. E eu estou aqui com a Beatriz Assortuda de Pimenta, que entrou, participou e faturou. Beatriz, você participou no começo da promoção, no final da promoção? Como que foi? Foi mais para o final da promoção. É? Então fala para a galera que você é a Beatriz de Pimenta e que é para participar que a galera ganha mesmo. Eu sou Beatriz de Pimenta e participo que ganha, viu gente? Não esperava. Muito obrigada. Valeu, boa sorte. Me dá um chocolate. Cestas de mimos da Marco Pan. Quem é que ganhou as cestas de mimos da Marco Pan na promoção do seu amor? Da Onda Oeste, Kelma Assortuda está aqui. Parabéns. Muito bem, Kelma. Fala para a gente, está feliz? Muito feliz. Olha lá para a gente e fala. Participou no começo da promoção, no fim da promoção? No começo. No começo? Então fala para a galera aí da Onda Oeste. Fala o que você quiser. Eu sou a Kelma de Doresópolis, ganhadora do sorteio da cesta da Marco Pan. É isso aí, galera. Acredite que você ganha. Faça igual o meu amigo Carlos. Carlos, você participou tem tempo, foi recente agora. Quando você se cadastrou? Eu me cadastrei no começo da semana. Eu escuto a rádio todo dia. Eu escutei o Gabriel falando do sorteio. Cadastrei, pessoal. Ganhei o sorteio da Onda e do Dia dos Namorados. Uma diária lá no balneário, lá eu e minha namorada. Então, cadastre aí. Pode confiar que ganhe. É só cadastrar, torcer, que vocês ganhem. Participem aí das promoções da Onda Oeste, a melhor rádio de Piuí. Esse é o Carlão. Sucesso, Carlão. Bom proveito. Vai sair com o neném de lá. Não, não, não. Ainda não. Ainda não. Está planejando, mas não vai ser sinal de semana, não. Valeu! Pois é, galera. Chegou o grande momento, a grande hora, tão esperada hora, de eu conhecer a sortuda que levou pra casa, sabe o quê? Esse iPhone 13 de 500 gigas aqui na promoção do Dia dos Namorados da Onda Oeste, claro. Vamos falar com ela. Fala o seu nome pra todo mundo ouvir. Meu nome é Aline e sou ganhadora do iPhone. Muito bem, Aline. Você se cadastrou no começo da promoção? Sim, foi no começo da promoção. Estava otimista? Falou, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ou se cadastrou e falou assim, quem sabe? É, tipo assim, quem sabe, né? Se ganhar, ótimo. E o namorado ficou feliz? Ficou muito feliz. Legal, então. Parabéns, sucesso. Está aqui o seu iPhone. Obrigada. Valeu! Fala de novo aí pra galera, participar das promoções da Onda Oeste, que vale a pena. Fica ligado na Onda Oeste e participe das promoções. E é isso aí. Esses foram os sortudos dessa promoção do Dia dos Namorados. E você aí, já está ansioso pra próxima? Aguardem, aguardem que está vindo uma promoção bombástica que nós vamos acabar com a região. Essa é a Onda Oeste, muita música legal, muita coisa boa e promoção.